Mais uma onda de atrasos nos aeroportos, gente dormindo no saguão, estresse e desespero. Dessa vez, o responsável foi o nevoeiro. No aeroporto internacional de Cumbic, em Guarulhos, filas, irritação e cansaço resumiram o quarto dia seguido de transtornos. Esta família chegou para o embarque às 8 horas da noite de ontem. Às 2 da manhã, eles foram retirados da aeronave. Sem previsão para um novo voo, o jeito foi dormir no chão. Nós tivemos que sair do avião, 2 horas da manhã, com as crianças, correndo, sem uma informação. Pegamos duas filas erradas. Um forte nevoeiro fechou o aeroporto para pousos e decolagens às 10 horas e 22 minutos da segunda-feira. Às 5 da manhã de hoje, a pista foi aberta somente para decolagens. A partir das 7 e durante toda a manhã, os pousos aconteceram por instrumentos. Neste caso, cabe ao piloto a decisão de descer ou não com a aeronave. O aeroporto de Guarulhos fica no bairro de Cumbica, que em Tupi-Guarani significa nuvem baixa. Lá, os nevoeiros são comuns nesta época do ano. Eles se formam depois de um dia de sol e céu aberto. À noite, a temperatura cai e o calor que sai da terra condensa e formam uma camada espessa de gotículas de água. Em Guarulhos, nenhum avião pousa quando o nevoeiro se forma até 399 metros de altitude. E quando está abaixo de 100 metros, como nesta madrugada, não há nem pousos e nem decolagens. O resultado disso foi mais uma noite de filas e muita confusão. Cerca de 70 passageiros de um voo da TAM foram obrigados a sair da aeronave nesta madrugada, depois que policiais federais ameaçaram que fariam a retirada à força. Atrasos que chegaram a atingir 63% dos voos em Guarulhos provocaram o efeito cascata em outros aeroportos. Desde as 6 e meia da manhã. O que você está fazendo? Estou esperando a minha mulher que está vindo de Maceió e não tem hora para chegar que o voo foi cancelado. Hoje é o quarto dia consecutivo que o mau tempo traz transtornos para os aeroportos brasileiros. Mas para especialistas do setor, a natureza não é a única culpada por toda esta confusão. O professor do Instituto de Economia da Unicamp diz que o aumento da demanda de passageiros, problemas de gestão no setor e o mercado muito concentrado em praticamente duas grandes companhias impedem soluções rápidas. Havia uma maior flexibilidade do sistema em acomodar esses imprevistos. Agora o sistema está muito rígido, as empresas são apenas duas, a malha aérea brasileira é muito concentrada, as empresas fazem muitas escalas e de maneira que qualquer imprevisto se torna um grande problema. O passageiro que está cansado de desculpas concorda. Eu acho que não é só a natureza não, deve ter outras coisas aí por trás. Porque você vê o tempo está até razoavelmente bom, né? E coisa está desse jeito, né? Só vem se agravando, se agravando e aí a gente que... o cliente é que paga o pato. E agora vamos ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde está a repórter Ana Luísa Médici. Boa noite, Ana Luísa. Qual é a situação nesse momento? Boa noite, Maria Lídia. A situação aqui no aeroporto de Congonhas ainda é complicada. Há filas no check-in e o saguão principal do aeroporto ainda está cheio. Os passageiros enfrentam, em média, atrasos de 30 a 40 minutos. 32 voos foram cancelados no aeroporto de Congonhas. Segundo o último levantamento da Infraero, em todo o Brasil, 1.409 voos estavam programados. Desses, 20%, ou seja, 282 voos saíram com atrasos. E 156 foram cancelados em todo o país. E o nevoeiro que atingiu São Paulo na madrugada desta terça-feira trouxe transtornos em outras partes do país. Esses passageiros seguiam de um voo de Recife para São Paulo. Mas, com o fechamento do aeroporto internacional de Guarulhos, tiveram que passar a madrugada no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. E técnicos do departamento de controle do espaço aéreo estão em São Paulo para acompanhar o tráfego aqui no aeroporto de Congonhas. Maria Lídia. Bom, Ana Luísa, esses nove meses de crise no setor aéreo já mostraram que os problemas são cumulativos. O fechamento de um aeroporto num dia gera um efeito cascata, causando aí transtorno de todo tipo em outros terminais. E muitas vezes a situação só volta ao normal muito tempo depois, dias depois. Bom, dessa vez nós queremos saber, Ana Luísa, a previsão para a situação atual se normalizar, qual é? Olha, Maria Lídia, perdão. Segundo o infra-aero, se não houver nevoeiro nos principais aeroportos do país, aí sim o passageiro vai viajar tranquilo. Senão, ele vai sim enfrentar transtornos. Portanto, é rezar. Maria Lídia. Obrigada, Ana Luísa. Boa noite.